O programa vai dar andamento a 35 obras já iniciadas ou com previsão de início nos próximos seis meses localizadas em diferentes regiões do Estado. De acordo com o governo, a estimativa é que elas gerem 35 mil empregos e contribuam com mais de 3 bilhões para o produto interno bruto dos municípios mineiros. Desengavetamos e agilizamos as obras da Fundação Renova que beneficiam as cidades do Vale do Rio Doce. E o total dessas obras montam hoje já um bilhão de reais. Para um Estado que está praticamente falido, é algo bem expressivo. Para deixar o Estado mais atraente para investidores, o pacote também revoga 139 normas que, de acordo com o Executivo, deixaram de fazer sentido ao longo dos anos e criavam dúvidas entre fiscais e fiscalizados. Além disso, o alvará de funcionamento de 642 atividades será eliminado, facilitando a abertura e manutenção de empresas. O que nós queremos é nos transformarmos neste Estado, amigo de quem investe e gera empregos e não hostil como Minas estava sendo conhecido. Vamos deixar de exigir alvarás de funcionamento para 642 atividades econômicas, consideradas de baixo risco. Minas passa a ser o Estado do Brasil que terá menos exigências no que diz respeito a essa questão dos alvarás de funcionamentos. Essa dispensa vai atingir os segmentos de risco 1, que são os riscos baixos, leves ou inexistentes. Então a gente pega uma oficina mecânica, uma banca de revista, uma lojinha de roupa. Então esses segmentos, eles vão fazer o seu CNPJ, preencher lá o processo na junta, vão fazer a parte tributária, a inscrição estadual ou municipal e pronto, já podem começar a funcionar. Os municípios que não tiverem uma estrutura de alvarás, uma listagem de alvarás, uma listagem, uma estrutura de classificação de risco, eles podem, e há até entendimento que devem, utilizar o exemplo do Estado. Ainda de acordo com o governo, a desburocratização vem acompanhada de mais eficiência do Estado, por meio da aprovação tácita, já prevista na legislação federal, que passará a valer no Estado a partir de janeiro. Com ela, solicitações de liberação de atividade econômica que não forem respondidas pelo governo dentro do prazo, serão automaticamente aprovadas, o que não significará menor segurança e fiscalização. Quero frisar bem aqui, que fique muito claro, que nós não estamos diminuindo a segurança. O Estado continua tendo todas as prerrogativas de fiscalização e vai fiscalizar todas as atividades como sempre fez. O Estado continua tendo todas as atividades econômicas,